Música Festa.com, Tati Bocaiuva, organizadora de eventos Hoje pra falar sobre comportamento na hora de convidar e na hora que se recebe um convite nas festas de 15 anos Semana passada falamos sobre casamentos E na hora de entrar no universo das festas de 15, a Tati disse pra gente que é outro mundo E é desse mundo que a gente vai falar agora Tati, é um universo completamente diferente dos casamentos É, Lelinha, completamente diferente Festa de 15 anos é um burburinho, né Enquanto o casamento é mais discreto, são aqueles poucos convidados que tem relacionamento com você de uma vida Não, festa de 15 anos eles querem que lote, que vai os amigos novos, amigos antigos Que vai o mocinho bonitinho que ela mal conhece A festa tem que ser falada, ela tem que ser comentada As pessoas tem que ligar, pedir convite, por favor Ou eu posso levar minha amiga E é isso que faz da festa mais especial Elas esperam por isso Olha que coisa, gente, engraçada Essa coisa do pedir o convite, né? Quando você fala assim, mas como assim, vai pedir um convite? Então elas pedem e isso faz parte do show Para a gente, nós que somos mães, parece um absurdo Para pedir convite, hoje já se viu Mas elas gostam, elas esperam por isso E então eu gosto de preparar os pais, né? Então você convidou 200 pessoas Aguarde! Ah, porque você vai ter um tantão a mais que isso Olha isso, quer dizer que já faz parte do script Já faz parte, a gente já deixa uma margem Porque vem aqueles que ela acaba convidando o dite uma hora E tem os famosos bicos, né? Que ficam ali bem na porta, na recepção Rondando e esperando o melhor momento de entrar Nossa portaria costuma ser bem rígida Na verdade, a gente perde identidade Porque se deixar aberta, a gente perde controle Porque é muita gente que quer ir nessas festas Então, a gente mantém eles ali Em algum momento, a aniversariante Se o bico der sorte, a aniversariante pode aparecer E colocar todo mundo para dentro Mas tem os casos daqueles que realmente perdem a noite ali na porta Jura? Tem! A meninada vai para a porta e fica na porta E fica! E eles vão arrumados, maquiadas, as meninas Tem menina? Tem menina, opa se tem menina Tem muita menina E com presentinho na mão, bonitinhas Olha isso, gente Uma loucura O tal do bico leva até presente Você viu? É um bico, no mínimo, um pouco educado É elegante É um bico elegante, eu diria É elegante, é chique Agora, e na hora de montar essa lista? Como é que você orienta? Como é que os pais fazem para montar uma lista? Então, se a coisa funciona de uma maneira tão aleatória, digamos Eu diria que é quase unânime Os pais enlouquecem com essa lista Porque as meninas são tranquilas Elas não fazem a lista Elas fazem assim Eu tenho 42 pessoas da classe Eu tenho não sei quantas pessoas do inglês Ah, mãe, então vão ser tantos convidados Ela esquece das amigas de infância Ela esquece das vizinhas Ela esquece do namorado da amiga Enfim E não escrevem Então os pais ficam lá Filha, vamos fazer a lista Sentam do lado Pegam o Excel Vai meditando E aí elas querem parar Elas querem mexer no celular É uma reclamação que eu tenho sempre aqui Olha isso E é fundamental A festa A lista de convidados Ela é fundamental Para toda a organização da festa Exatamente Ela é a nossa referência É tudo que a gente vai preparar Cada detalhe Cada fornecedor É em função do número de convidados Agora me diz uma coisa Com essa coisa toda do bico Na hora que vai fazer a lista Já deixa o número reservado Já deixa o número Põe lá na lista Bicos A gente tem que contar com eles Sim Tem que contar não só com eles Como novos convidados Que podem surgir no meio do caminho A vida deles é muito dinâmica Eles mudam de cursos Eles entram em cursos novos Eles mudam de escola Eles conhecem gente nova sempre Eles saem Conhecem uma turma toda nova E quer chamar a turma toda nova Enfim A gente tem que deixar sim Uma margem de convidados Que vão surgir no meio do caminho Bom Então fica a dica aí Na hora de fazer a lista Contem com esses números A mais de pessoas Porque com certeza eles virão Com certeza eles virão E é lógico né Que o critério da rigidez da portaria Vai ser feito pela família Então se realmente ele não pode passar Aquele número de pessoas Porque ele se planejou para aquilo A nossa portaria vai acabar sendo mais rígida Vai pedir identidade Não vai deixar entrar bico Mas a maioria é mais tranquila A gente tem uma certa flexibilidade De repente a gente consegue É deixar passar alguns aí E quando acontecer de não Você foi Foi bico Não entrou Também não é para levar mal Porque tem hora que realmente Não dá Não dá Olha Você que vai de bico numa festa Você saiba Que você está correndo um risco De não entrar Então acho que já tem que ir preparado para isso Já deixa alguém lá de Sandy De bairro para te buscar E aí enfim A gente vai trabalhar Conforme o critério da família mesmo É sempre um prazer estar com você Poxa obrigada Lelinha É verdade Você é sempre uma querida A parte de uma energia única E trazendo essas dicas valiosas Para você fazer a sua festa Agora ficamos por aqui Mas se você perdeu algo É no nosso canal do Youtube Lelinha Gentil Ou no nosso site Lelinhagentil.com.br Um beijo grande, grande E uma ótima semana